Queria também só dizer que é impossível não repetir aqui um mantra, e o mantra seria muito mais longo, mas o mantra é o mantra de quem apoia, de quem ajuda, de quem põe dinheiro e de quem põe o seu saber. E, portanto, queria primeiro falar dos juros dos concursos, acho que é importante saber quem é que são as pessoas que dão a cara, que se atravessam por isto, que perdem o seu tempo, ou que ganham o seu tempo a multiplicar os talentos dos outros. Queria referir, vou tirar professores, doutores, engenheiros, António Brandão Vasco Acelos, António Câmara, é melhor não baterem palmas a cada um, senão não saímos daqui. António Câmara, António Gomes Mota, Elza Honório, Francisco Banha, Isabel Joni, José Miguel Queimado, João Trigo da Rosa, Manuel Forjás, Pedro Pessoa e Costa, Paulo Taylor, Tomás Moraes. Depois, há um painel de conselheiros, também ele extraordinário, do qual fazem parte António Mechia, António Nogueira Leite, António Brandão de Vasconcelos, Conceição Zagal, Eduardo Catroga, Filipe Boton, Francisco Pinto Balsemão, Isabel Joni, João Lobo Antunes, João Pereira Coutinho, João Salgueiro, Joaquim Pina Moura, Jorge Coelho, Jorge Salaveça de Moura, José Miguel Júdice, José Morgado, Luís Cunha, Luís Mira Amaral, Manuel Braga da Cruz, Paulo Azevedo, Paulo Fernandes, Vasco de Melo, Vera Pires Coelho e Vítor Bento. Só pesos pesados. Os sponsors e media partners e parceiros, eu adorava ter tempo para dizer todos, porque valia a pena. E não só dizer o nome de cada um, em que é que foram importantes, não posso, porque senão vocês despediam-me e a querida Portugal nunca mais era nada nem ninguém, porque íamos todos embora já, porque são tantos de facto, mas volto ao Banco Espírito Santo pelo apoio permanente à Acredita Portugal, permanente mesmo, e esta constância dos apoios é mesmo importante. E como patrocinador principal do concurso, realizo o seu sonho que ajudou a tornar tudo possível. O Grupo Conceito, pelo apoio, patrocínio ao Inove Portugal e a oferta de prémios aos finalistas através de um ano de contabilidade gratuita aos vencedores. E quem está nesta área sabe o que é ter um ano de contabilidade gratuita. É priceless. O Grupo José de Melo, pelo apoio também constante e por ser patrocinador do concurso Inove Portugal. Os media partners, vou só salientar a Cic Notícias, pelo apoio na promoção e divulgação da Acredita Portugal e pela oferta de prémios aos vencedores através de spots na Cic Notícias e a SAP, pelo apoio na divulgação. Quanto aos parceiros, eu acho que já se viram quadros onde apareciam muitos, mas eu vou então sublinhar a Fundação PT, pelo enorme apoio à Acredita Portugal e pela oferta de comunicações no valor de 3 mil euros aos vencedores de cada categoria. A Everest, pelo apoio constante também, e eu vou sempre sublinhando a constância porque acho que é aí que as coisas nascem e acontecem, porque há muitas pessoas que apoiam por impulso, apoiam e desapoiam e quando desapoiam é horrível, desmoronam, desmoronam os projetos, desmorona a confiança e portanto esta constância, não me levem a mal este sublinhado, esta redundância. Portanto, a Everest, pelo apoio constante ao desenvolvimento da futura plataforma, dos concursos da Acredita Portugal, pelo coaching e a projetos finalistas. O concurso de empreendedorismo da Fundação Everest, que termina no próximo dia 3 de junho e o prémio da Everest é de 100 mil euros a dinheiro e na edição anterior premiou um projeto português que é o CEL 2B, CEL 2B. Vieira da Almeida, pelo apoio jurídico à Acredita Portugal e pela oferta de apoio jurídico também aos finalistas. SBI Consulting, pelo apoio e oferta de consultoria da RANC e estudo de viabilidade económica e financeira aos vencedores. A PLMJ, pelo apoio constante e a oferta de apoio jurídico aos finalistas. E finalmente, a AIP e Centro de Congressos de Lisboa, nós estamos pelo apoio também constante e disponibilização de espaço para a realização desta gala. Há imensas pessoas e se tiverem paciência para ler, há imensos jogos hoje em dia de marcas e portanto isto é um ótimo estudo para depois jogar às marcas, porque de facto são marcas que vale a pena memorizar.